Antes de assistir o vídeo já deixe um like e se inscreve no canal, e se você não quer perder nenhum vídeo, ative as notificações, é só clicar nesse sininho abaixo. E aí galera que curte nosso canal, vamos para mais uma notícia. Silvia Bravanel derruba Mara Maravilha que perde o comando do programa no SBT. Essa semana surge uma notícia que a apresentadora Mara Maravilha irá cobrir as férias de Silvia Bravanel no comando do Bom Dia e Companhia. Quando toda a família Bravanel irá sair de férias para o exterior. No entanto, tudo mudou. Segundo informações do jornalista Flávio Rico, a própria Silvia Bravanel teria pedido para o pai, o dono do baú, para que Mara não assumisse o comando do programa por conta dos comentários negativos dos telespectadores. Silvio Santos decidiu por analisar o assunto e optar por um nome que não foi divulgado ainda. E você, o que pensa desse assunto? Deixe seu comentário. Ele é sempre importante, e curta o vídeo.